Olá pessoal, aqui é o Zaipi, no canal Hipop do Rap Angolano Maddy em França, TVZ, hoje estou com meu nigga Nelubis, fala aí meu nigga, então saúde, firmeza aqui então, firmeza total, na paz e tal, todos os dias no caça, na luta, na batalha, é o mais importante, como mandalei, é o mais importante, como mandalei, é o mais importante, antes de mais nada, meu nigga, Nelubis, estou contente de te entrevistar para o canal TVZ, antes de chegar a outros assuntos, faz uma pequena apresentação para o pessoal que não te conhece, quem é o Nelubis, em poucas palavras. Nelubis é um rapper angolano, residente na França, em muito pouco tempo, estou aqui por razões diversas, tudo, e como não tinha que deixar de ser, me juntei com a nova família, aqui o novo time, o Rap Angolano Maddy em França, é um Angola Ride, e a malta continua, continua a bombar, mesmo longe de casa, mais ou menos isso. E já faz quantos anos que estás no mundo da música? Aproximadamente, estás a ver? Bom, para dizer, no hip-hop, no mundo da música, já estou há mais de uma década, já são mais de 10 anos, e tipo, eu comecei por aí nos fins dos anos 99, e já no fim dos anos 99, com os quem somos nós, acho os niggas que, os niggas, os niggas mais chegados a mim, os niggas que acompanharam a minha trajetória desde então, os mais chegados sabem muito bem de onde é que eu venho, e aí se convenci lá com os niggas do meu gueto, e até hoje, apesar que houve algumas barreiras contraditórias, não sei o quê, a parte do hustle, com que fez que alguns projetos não tiveram êxito, mas a malta continua, continua no movimento, no game, até que as portas se abrirem. E aí... Saí da frente, maniga, o projeto está aberto, melhor do que ontem, barulho para o futuro, rap game, não jogamos bem, mas vemos as cartas estilo criminal, conheço, o código das ruas que eu não desejo pra mim, não desejo pra ninguém, o que desejas pra mim, desejo tudo pra você, meu mano, ó, trazemos o rap eloquente, vivem no gás, é porque estou com a minha gente. Então, a próxima pergunta, diz-me quais são as tuas inspirações musicalmente, o que é que você está a escutar neste momento? Neste momento, mais ou menos, eu posso dizer que eu ouço de tudo um pouco, posso dizer que sou universal, ouço tudo, ouço tudo. Então, é isso que dizem, para tu fazer música, tens que ouvir música. Então, eu não sou limitado, mais ou menos, eu não sou limitado, então, ou sou universal, ouço um pouco daqui, dali, dali. Isso é que me faz ter algumas ideias, algumas inspirações, entre aspas. É isso aí. E, meu mano, o que é que achas da evolução do movimento hip-hop em Angola e canadiáspora? O que é que achas? Bom, posso bem dizer, né? Em poucas palavras. Em poucas palavras, o hip-hop em Angola, se bem que está vivendo uma outra fase, né? Que há. E podemos bem dizer que o game agora tem mais base, tem mais, como é que eu posso dizer? É, está mais competitivo em termos de grupo, em termos de, em termos de, como é que eu posso dizer? Em eventos. Em eventos. E também em termos de criatividade por parte dos rappers. E qualidade, qualidade musical mesmo, também, é. Tudo, 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 incluindo dentro do assunto. Em termos de criatividade da parte dos rappers e eventos, tudo isso, eu acho que é uma, está vivendo uma, uma outra fase. Comparando com o que estava se fazendo uns anos atrás. Sim, como todas as cenas, tem boas cenas e tem mais cenas, está vendo? Como tudo na vida. Sim, mas já aqui na diáspora, a cena ainda não está assim, mais ou menos, posso bem dizer, aqui na França. A cena ainda não está bem estável, mas a malta está sempre com o pouco que tem e com o pouco apoio do pessoal que está aí, por vezes, dá aquele apoio. A malta está fazendo o que pode. Sim. E também com esse tipo de iniciativa, o fato de a gente criar a nossa própria mídia para apoiar a nossa própria música, quer dizer, como posso dizer, é uma maneira de se emancipar. Exatamente. É por aí. A malta está trabalhando com o que pode. Com o que pode, sim. E está criando o que pode. Se ajudar uns e os outros. Talvez perdemos as nossas cenas. Exatamente. Mais ou menos isso. Sim, mandei. E diz-me lá, já tens alguns trabalhos no mercado, músicas, e diz-me também se tens o projeto brevemente. E também tivemos a oportunidade também de ver o Teóra. O Teóra no Clip, o Aslan não para. Sinceramente, meu niga, respeito. O Mambo está muito dope. Está muito dope. Sinceramente. E o Mambo também vi que foi bem recebido na neta até agora. O pessoal curta e deixam mensagens lá. É para dar um apoio no Rapangular do Mato em França. O meu niga, Nero Piz, Mangora Wright, Jeff Def. Mala a todos os meus niggas. Gasteville. Yeah. Yeah. Eu estou rolando uma defensa. Outro nível. Tudo pelos meus niggas. Protejo pro meu círculo. Diz-me o teu preferido. O que é que onde está o perigo? Dormir é batota. Não faz parte do nosso jogo. Liga o SOS. Vamos mudar esse jogo. Street Lore, niggas. Hand me right. Esse eu não. Não faço Rap em Português. Nós Rap em Português. Somos consagrados porque fizemos o bem. Estou fazendo os beats que o Marchal fez na jamba. Busy com Maer. Rap em Português. Verdade. Isso está tipo o caso judicial que o Cangamba. Lá fico rir, mas na diáspora levo pra Angola. Refeição como um cú. Ambos querem tocar nota. E eu não puxo a regra, niggas. Caminho sem boca. Estou incômodo e as ruas conhecem o meu filho. Mara Jay, Flaman, Magnita. Estou de dois dias. Minha, Flaman. 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 Então, Epa Môniga. Vamos dar sequência à nossa entrevista. Olha, quais são as tuas perspectivas para 2014? Bom, em 2014 nada mais do que uma mixtape, para começar um tipo dentro em breve, estamos no meio de fevereiro. Já tens ideias para o nome da mixtape? Não, a mixtape será intitulada... Bom, podemos entender a Malta estava... Estava trabalhando nesse sentido, é algo que... Não, a Malta já tivera encontrado um título que tal da mixtape, que era sentido proibido. Sentido proibido, sim. Mas atendendo os fatos, a realidade que a Malta está a viver, e outras coisas mais por aí. Então a Malta decidiu alterar o título da mixtape. Agora a mixtape saiu dentro em breve, em 2014, mas intitulada Longe de Casa. Longe de Casa. Longe de Casa. Longe de Casa. Eis um dos representantes do Rap Angoliano Made in França. Diz-me se tens uma gravadora, e quais são os teus meios de divulgação para os teus projetos atualmente? Longe de Casa. Longe de Casa. Longe de Casa. Longe de Casa. A Malta está sempre a trabalhar temos a internet como... Médio de divulgação, uma a fazer um é o primeiro God, a nível planetário mesmo... E vamos esperar, como eu disse, se as portas se abrirem para a frente, haverá mais algumas saídas para publicar nossas cenas, como a TV, rádio, etc. E contando também com o apoio do pessoal que tem dado a volta, para ver se chegamos até aí. É verdade. Sim, é isso aí. E olha, escutamos a tua música, eu pessoalmente eu curti muito, vou me repetir, o Asla não para. Escutamos essa cena aqui, na qual tiraste uma punchline, uma dica dizendo que os rappers angolanos estão muito egocêntricos e menos atualizados, tipo canal da TPA. Podes falar mais um pouco acerca disto? Rappers nacionais estão egocêntricos, menos atualizados e por canais da TPA. Quando eu digo que os rappers estão egocêntricos, posso dizer que, para mim, o egocêntrismo sempre fez parte do hip-hop. Todo mundo quer... Mas faz parte mesmo do ser humano mesmo? Do ser humano, ok. Mas desde então, o egocêntricos fez parte do hip-hop. Todo rapper se sente superior ao outro. Nunca ninguém, nunca ninguém disse que eu sou inferior. Agora todo mundo pensa que é melhor, sim. E que é melhor, mas quando, por vezes, nós ao dizermos que eu sou bom, sou melhor, tem que ter argumentos. Tem que ter argumentos, sim. Tem que ser argumentos e bases. E bases, sim. Por isso que eu digo que... Muitos que dizem, muitos desses dizem que não são bons, melhor que o fulano, esse canais. Mas não tem base. Não tem base. Não tem base. Tem que ter cabeça, tronco e membro, hein? Não tem base. Por isso que eu digo, tá egocêntrico e menos atualizado. Tipo canal da TPA. Exatamente. É por aí. É mesmo, é mesmo por aí. Então... E... Qual o conselho que tens a dar a todos aqueles que começam nesta vida da música? Tens a ver, né? É pá, porque nós estamos aqui, né? É... Mantendo firme o Rap Angolá no Mar de França. Mas... Para a próxima geração... É... A próxima geração que vai chegar. Qual o conselho que você tens a dar a todos aqueles putos que querem dar continuação no Rap Angolá no Mar de França? E... Qual o conselho que tens a dar a Zabe? Não só, mas... De uma... De uma maneira geral. De uma maneira geral, né? Eu só posso dizer que... Continuem, né? Se na verdade... Tem, então... É isso. E... Que eles... Eles gostam. Gostam de fazer, na verdade. Eles têm amor pela arte. Continuam... Continuam a fazer o que vocês gostam, né? E... Nem só por isso. A Marta também tem dado... Tem dado apoio a muitos... Muitos que estão aqui na França, né? Que... Não conseguem tipo... Por enquanto estão numa situação em que eles não conseguem tipo... Se dá... Se dá tão bem na música sozinhos. Então a Marta tá aí tempo tipo a tentar... Dar o apoio. Que eu tenho com o nosso bom Scott. Sim. De Livre. Arabeu com o Pup Scott. E aí... Não só também... E aí... Muitos outros que também... Têm tido... Têm tido... Têm tido... Tido ajuda. Apesar que a Marta também ainda... Lutando no Rausch e tal. Mas... Todos temos tido... Temos tido... Com nossos e-mails. Modesto. E damos o apoio necessário. E foi, né? É mais importante. Talvez se continue... E que... Já... Porque estamos aqui, mas a ideia... A ideia provavelmente é Angola, né? É Angola. É permanecer aqui. Exatamente. Só estamos como estagiários. Como estagiários. Exatamente, tá vendo? Já... Já... Como dizia aquele poema aí... Que... Que... Líamos sempre quando estávamos na... Quarta classe ou terceira classe. Já não me lembro. Hávemos de voltar, tá vendo? Um dia hávemos de voltar. Tem uma... Tem um... Um antigo som que tinha feito. Até já nem me lembro. Onde um gajo... Atirei umas linhas, assim... Umas barras, assim... Dizendo que... Hávemos... Hávemos de voltar. Morto ou vivo, tá vendo? Mas... Vivo é melhor, tá vendo? Porque... Já queremos ver a nossa terra. E dar o contributo... Para... O desenvolvimento... Da nossa terra. Com nossos modestos... Meios. Com nossos meios modestos. Yeah. Com esse tipo de... Com esse tipo de emancipação que fizemos lá. E acho que é uma maneira de se levantar. Não... Não esperar... Não esperar que as pessoas fazerem algo por ti. E... Nunca ninguém vai fazer... Saber o que você pode fazer... Tu... Tens que fazer... Nunca ninguém vai fazer por ti. Exatamente. Exatamente. E... Tens alguma... Tens algumas dicas a dar? Tipo... Dicas... Para finalizar a entrevista? Não... 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 Para finalizar... Tipo... Gostaria de... De deixar aí... Um... 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 Pessoal da Mango Levite... Pelo... 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 Muito obrigado... Pelo... E... Eu garanto... Esse ano... Dá o melhor de mim... Para mim... A minha... Mixtape tá na rua... Intitulada... Longe de casa... Eu acho que o pessoal vai curtir da cena... Porque tem... Tem coisas boas... Coisas doves... Não é? Muito doves... E aí... Confirmo... Um... O Jack Tepp... Embaixador... Bugatti... Black Swag... Sem esquecer... O Moniga... Gastelio... BOOM! J.P. Deton... J.P. Deton... E aí... Esse é o time... Esse é o time... O nível de rap angolano... Mat em França... E aí... É uma outra... Tá sempre aí... Um grande shout out... Pra toda... Mangole Rai... Rap angolano Mat em França... Tinha esquecer... É a comunidade angolana na França... Na França... Apesar... Apesar que... Somos assim... E coxitos... E aí... Que nem... Como eu vou dizer... Que nem um... Kilo de... Uma Kandimba, né? E隆... É a margem... Tá, então se bem... tenta apoiar também os artistas, os artistas angolanos que fazem rap, que tem talento, não só os artistas que fazem Kuduro, não importa, mas temos que nos apoiar uns e os outros, porque já somos pouco aqui, a gente tem que tentar levantar o game, levantar a bandeira, então sempre um ala, estamos a ver uma força, precisamos desse calor, desse amor, desse love, para continuar sempre a fazer as nossas cenas, estamos a ver, isso é próprio, isso é como tudo, tem um lado bom e tem um lado negativo, e tipo, quando tem sempre a atração a um plano, a um projeto, tens que contar, tens que saber que no meio de tudo isso, pode haver ou existir uma barreira contraditória, um imprevisto, e até sempre previsto, é como tudo, tem pessoas que vão receber bem a coisa, e tem pessoas que vão receber mal, e tem mesmo aqueles que vão receber bem, mas não vão se manifestar, não vão se manifestar, é por aí tudo, é, mesmo até Jesus não agrada a todo mundo, não agrada a todo mundo, mas ele morre por todos nós, é normal, e quem é o biz? Quem é o biz? Quem é o Zaipea? Quem é o Zaipea? Quem é o Zaipea? Exatamente. Epa, pessoal, obrigado, até a próxima, fiquem conectados com a TVZ, 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 fiquem ligados, estamos juntos. Apoiam a Senna, os membros estão dope, tem também um projeto que, como é o Niga Nelo Biz, que vai chegar brevemente, nós vamos mandar um teaser, brevemente, para vocês curtirem, para vocês, como posso dizer, para vocês sentirem um pouco o que é que se passou antes de ontem no estúdio, como é o Niga Nelo Biz, esse ano aqui, Repangular, Mãe de França, a Senna é nossa, Nelo Biz, apoia a Senna, e vão no seu Facebook, Nelo Biz, da maneira que vocês vão ver a Senna vai aparecer aí, até a próxima, One Love, fala.